Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Pega aqui, pega, pega, pega aqui, pega, pega, pega aqui Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Eu pego essa bandida e taco o birimbau E aí mansão, como é que é? E a gente chega chegando E detonando, somos melhores Como é que é? Eu não sei Caqueado, vai Pega aqui, pega, 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 pega É caqueado do gingado, bora Ai, ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu passei contigo Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido Oi, bota aí, eu tô gemido do que eu passei contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido Pode, 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 pode Pega a visão, pega a visão Pega a visão Bota na treta, na vinha, pega a visão Pra cima, vai E vou fazer O amigo Marcos Já que Bracido, Gorgias Bora, neguinho Primeiro tu é Vem pra cima, meu irmão Ele é assim, tá no chão Vem pra cima Vem pra cá Vem pra cá Sem sentimento Vem pra cá Vem pra cá Bota nele, vai E agora E agora E agora Uma botada na novinha, uma botada Flávio na ponta da pique não para Flávio na ponta da pique não para É caqueado, caqueado, pique não para Barulhando todo o estado do Pará Mas o caqueado da pantera cor-de-rosa Do jeito que tu gosta, Marquinha! É caqueado da pantera cor-de-rosa O baile do patrão se tá na área Bora! DJ Índia é o bravo, porra O baile que comanda a pantera cor-de-rosa E aí? O baile que comanda a pantera cor-de-rosa Toma, 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 caqueado Toma, 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 caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá É caqueado, papai, vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Os pitbull tão solto, os pitbull tão solto Bora, pitbull tão solto, os pitbull tão solto Ai caralho, o patrazi chegou, ai caralho, o patrazi chegou Bora pitbull, solta esse latido, bora pitbull, solta esse latido DJ eu te abravo, porra! O tanto que é pressão, é pressão que tu vai ter O tanto que é pressão, é pressão que tu vai ter Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado Bora pitbull, faz o caqueado Bora pitbull, faz o caqueado Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado Barulhando todo o estado do Pará, é ele mesmo, o de um brabo É cagueado que tu quer gravar É o Tijê Kawá, tá ligado? E aí, tá bacendo? Olá, Ramon Bahia, como é que é? É aqui igual a gente O amigo Fernando também, o homem do açaí, biruta, canalha Fala, Fernandão Agora canta vai, vai! Vagabunda, 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 vagabunda Aula de caqueado, logo, aula de caqueado, logo, toma a revoada, toma a revoada, toma a revoada, toma a revoada, saca do aniversário do que que é louco, no camarote doce. Sacando pra trás, talvez um vagabundo quer dançar, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, logo, mas vamo arrebentar no mundão, de cordão de lixo, dezoito que lá, de pão no pulso, logo, dry, de que tal, tá bom, de lupa, bochilão, bombenta branco e pinho, champanhe, barua, que é pra, e nós DJ, onde eu gravo, porra, e é o diabo, porra, pode rir, rima, não desacredita não. O que é, e o que é, clara e salgada, cabe em um molho e pé, só uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, e manda o desespero, e falta a esperança. Essa é a nova da putaria, 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 voltei, caralho, muito, muito bom dia, meu povo, aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar, o mano vai te devorar. É o baile do Bel! Eu te vou rapor na céu, vai se na boção, bom, de gel, uma tosada na topa do homem, vende no vento, sabe então? Que ele pique! Tempina, bunda, pro batão, louca, descontanhe de GT, faz de ponta, gotê, onde os outros joga fundo, mostre em BT, faz de ponta, gotê, onde os outros joga fundo, mostre em BT, faz de ponta, gotê, 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 gotadão, o que é, que é, roca, xereca, fatora, gotê, gotadão? Bota nela! Puxa meu cabelo, dá pra fora a minha cara Puxa meu cabelo, dá pra fora a minha cara Eu estou aí, tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mais uma, mais uma, mais uma, não vou conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí DJ Patrese Esse é o Manu Partido Crocodilo O animal toca tudo do Pará Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Você pode Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gim Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E se você quiser voltar E se você quiser voltar Pra somar Fechado aqui com o baile do Patrese É a top sorte Na parada Já na terra Que bebe pra esquecer de mim Então te diga Pra sempre eu e você O animal O novo surreal Tô canta, vai! Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Fijuquinha, chocolate Eu não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você E vai dançando E vai quebrando E faz o caqueado Bota no gingado Faz o caqueado Mais um Tem amores na vida Que não são pra vida Cabo! Nesse caso eu e você Espão de sua própria vida E daí, Josué O nosso quilo firme Passando a cabeça Patreira Até que um belo dia Esse dia cheio É o baile do Patrese Chego chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso braço É que infelizmente não E o que, papai? Apesar de não te comover Como é sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue o Senhor A maior saudade De todos os tempos Que se você quiser voltar Pra somar Como mais um É, no Quero amar que lá E o que, papai? Que tá de um caqueado 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 Bora? Vambora O bola no batidão Bola no batidão No batidão No batidão Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai! É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como o cio No calor da minha cama Você jura que me ama O Paulo Júnior Pede pra ficar Logo agora Que eu quase esqueci E vai dançando E vai dançando E faz o caqueado 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 Faz o caqueado Bora no jingado Bora Vambora Vai! Lá tem mais um É caqueado DJ O Jagrado, pô. Vai no caqueado, caqueado do sabinho. Vai no caqueado, caqueado do sabinho. Pagô, pô, pô. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario A nova viadinha na vara, a nova viadinha na vara, a nova viadinha na vara Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Agora Pantera Caqueado, 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 vai Esquitado de pub e petisco Tá botar o curso do Montenegro, meu irmão, meu parceiro da Maceno Capetário aqui, amigo particular do Patreza Tamo junto e misturado Pra cima da Maceno Bora, vambora, vambora A Samanta Souza E as manda também na área É caqueado, 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 faz o caqueado, vai Caqueado, caqueado, caqueado Elas tão chegando, caqueado, eu vou mandando Elas tão chegando, caqueado, eu vou mandando Toma, 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 toma É Rubo, tipo, tipo, tipo É Rubo, tipo, tipo, tipo Vai a bama tudo que eu vou remezor pra biela Vem, vai, 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 vai E em nome é Jerry Abutique É a Duke Goli O patinho mais famoso do Brasil Fechado também com o baile do Patrese Do meu parceiro empresário, o Anderson Tá na tela do Groga Vai, fogo, fogo Conga, 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 conga Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Nós empurra na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca Olha o Becman Olha o Super Mario Olha o Becman Olha o Super Mario Então chama! Me chama de amor, pede companhia, me fala que eu gosto, fudendo escurir Ele me fez me usar, baby, me fez me usar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho, depende ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me pula lá, baby, tu me fez me usar, baby Se brigar, o Patreza vai pegar, se brigar, o Patreza vai pegar Os pitbull já tão mil graus, tem coleirão do sal Os pitbull já tão mil graus, tem coleirão do sal Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô no baile do Patreza com os periquitas do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, o Patreza vai pegar Se brigar, o Patreza vai pegar Vou contar a minha história de amor O novo surreal DJ Patreza Você tão perto ao mesmo tempo distante O baile Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você com outro Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse Naquela noite eu ia te falar Ei amor Vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou E a história, meu irmão A nossa história de amor E vamos acertar O 13 Se chama no Batido Faz o caqueado Bota no gingado A mulherada do jeito que ela gosta É assim ó E vem, e vem, vem Lá vai fogo Lá vai fogo Não toma E aí Vitor Becker O Arthur também O Wendel Ele é a primeira Ela vai no Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser E caqueado, caqueado, caqueado Bora, o bora O bora, o bora Vem Joga pra cá e vai Põe o mãozinha pra cima E grita Acima Não para Vai, vai Toma Joga o caqueado O caqueado, vai DJ Henrique de peões Pegou a moto E vrra E aí E deu a puta na garupa E vrra 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 Paulo Vrra 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 O homem do baile chegou Se prepara que agora o bicho vai pegar Toca aí DJ Patrese, sacode essa galera, bota tudo pra endoidar É o baile do Patrese, não adianta copiar Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, não adianta copiar Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, não adianta copiar Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, não adianta copiar Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, não adianta copiar É o baile do Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, o top DJ do Pará Patrese Pra cima Olha o jogo Toda essa história Que você fala Eu já senti Tanto por você Mas já é tarde O tempo fez Eu me recuperar De tudo que passei Fala aí Já passou E o jogo virou Só frio, já que sofri por ti Agora você mesmo pode E Amazônia Esporte É a verdadeira paga da hora Do norte do Brasil Amazônia Esporte Tá na tela também do crânio Agora você mesmo pode ver Amazônia Esporte Eu tinha um coração Era um grande amor Não só paixão A novia de Canovara 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 Tá doidão Tá travadão Tá doidão Tá travadão Empenhorou o celular A pulseira e o cordão Empenhorou o celular A pulseira e o cordão É muito caqueado É na anda do piribão Que ela vai no pão É na anda do piribão Que ela vai no pão Pega, 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 pega Pega, pega, pega Ai meu Deus, eu tô passando mal Tome tremendo todo Tupacinho, tupac 13, vai Pega, 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 pega Pega no meu pão Pega, 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 pega Pega no meu pão Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Pode vir É o Duduzinho, torra O bonde tá passando Vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Vem, 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 vem 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 Sinto saudades Do que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Fora a vida, viu? Realiza os teus pensamentos Impus de amor Por esse louco amor Eu pago o preço Dá o álcool pro peruca aí Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer E a gente detona as melhores Aqui na mansão desse jeito Vai ideia bacana O amigo Marcos já apresenta com a gente Um abraço aqui do Patrese Sinto saudade Sinto saudades Do que a gente Aniversário do KK Loco O Tadeu Da P2 O Chibito e o Café Uma chacinha Pra te provar Caqueada Que eu vou te ver Bebado levanta a mão pro alto Pera o que tá bebado levanta a mão pro alto Lá vai Pera o que tá bebado Ei piranha tu que a taia Ei piranha tu que a taia Caqueado Dizem o que a taia Dizem o que é o brabo Dizem o que é o brabo Chefe da cintura e garante Hoje eu vou salvo Chefe da cintura e garante Nossa cintadinha Vem Nossa cintadinha E aí meu parceiro neguinho É neguels na parada E para neguinho Ah não Vai no caqueado 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 Vai no caqueado 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 O que já tá tocando E o rock tá desviado O Patrese detonando E o rock tá desviado Vai É moleque doido Mostra como é que faz É moleque doido Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é DJ Índia é o brabo Sal Sal As caras de mal Sal Sal As caras de mal Bora no gingado Bora no caqueado Eu grabo Bora no gingado Bora no caqueado Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Eu grabo Vai dançando Vai dançando Vai dançando Caqueado Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Fala que é aniversário dele, fala que é ressaca e fala que é uma semana no aniversário dele, rock doido Vai, vai, vai pra cima Só um cabelão, só um cabelão, só um cabelão Toma na pressão, toma de ladrão, toma na pressão Toma de ladrão, toma, toma de ladrão, toma, toma de ladrão, toma Eu te juro não deu, você me enganou, me deixou triste Sinto muito não deu, te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer, você me fez E aí? A Cristine Batista, a Jamir de Vieira, tá comigo também Um tremor de sucesso Manda, é Electra Eu que planejei contigo uma vida inteira Ramão Bahia Chegou Quem ia te dar o sol e o céu e a primavera Dançando, vai Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com seu jogo Patrese Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa E eu e eu Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso E aí, maçã? Mente tão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem I love you Foi o que você falou pra mim Meu pai, eu sou Tinha um sonho ruim Beija-me Minha base daqui não sai Sabe aqui O novo surreal O que eu vou te falar O sonho eu perdi a meu ser Os detalhes não sei Foi como um pesadelo me acordei E aí, meu anjo? Meu anjo, penso Nesse sonho ruim Você é longe de mim Sei não dar Meu anjo, penso Sou de sua visão E o meu coração te chama O anjo É sempre assim Os sonhos vem E vão estar daqui Escuta o que eu vou te falar É o baile do Patrese O baile do Patrese chegou Meu coração está tão só Querendo o meu bem-te E aí, Jajai da Duke Gold Aqui com a gente Aqui com a gente Tá de garoto Parece nunca acabar Lembra aquela noite Quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda leitou Agora estou sozinha Sem os teus carinhos Só com o teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se pôs sem mim Eu sempre amo Vai tigrão, vai no caqueado, meu irmão E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se pôs sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui São amores que vêm São amores que vão São amores que terem Que matam, mas chucam o coração Patrese O come tudo do Pará Oh, Codilo Cuidado Mamãe de domingo Tocou no celular Lá vai Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acredita E o professor Jonathan Aqui com a gente também E aí Jonathan Como é que é? Tá no bar Tá na mansão São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, mas chucam o coração Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo, né? Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor E aí Deixa o coração Patrese Deixa o coração Depois se abrir Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo, tá com medo do medo Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Marcante! Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Acho melhores Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue isso não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói É só isso Não dá Não dá Eu amo mesmo o homem que ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu De uma amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro amiga Te juro amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mesmo o homem que ela Ela É minha melhor amiga É o baile do Patrese Pra cima Patrese DJ Patrese Eu penso em você Não consigo esquecer Com essas loucuras de amor E aí Sua boca me beijar Me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer E a crocodilo Meu grande amor Sou louca por você Sou teu Sem viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Vamos lá Te amo demais Só você me faz feliz Teu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Vira o mundo só para te ver Estou na do meu coração E o que? Me faz sentir ruim de emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Segue o baile Patrese Sem tese E aí o agente do grão É do frango também né Homem do frango Wesley Tá aqui na mansão Curtindo o grão Vem desse jeito Bacana pai d'égua E a gente detona Olha o marcado Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre Pra se ligar Descobrir que ser feliz É ter um favor DJ Patrese O homem do baile mais famoso do Pará O homem do baile mais famoso do Pará E aí Banda Melody Brasil É um prazer cantar com vocês O prazer é nosso Bruno e Trio Com você Aprendi a dar valor A quem me ama A cuidar de ti Como se fosse uma planta Corregar para poder Não ser a flor DJ Patrese De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo em vida Vamo lá Tô difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha DM na cara da inveja Aperta a braba e taca a fuga E nada me estressa Nós é o trem Vários querem ser Olha o Damaceno Se liga Damaceno Vários amigos que eu perdi Pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa É a liberdade dos amigos Vai cantar que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Ombro e de a liberdade E aí De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse locomotão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse locomotão Fé em Deus Nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara Porque a tropa E aí Bruninho do celular Só pitibu de rata Já que comigo É a melhor gestão Complexo Dominando os altos Igual Falcão Fazenda Ronda Cuscria E aí Natividade dobrada Mil e duzentas No porte do homem DJ Patreze Porra nenhuma Tu tava na revuada Porra nenhuma Tu tava na revuada Porra nenhuma É vulquivo É vulquivo É vulquivo É vulquivo É vulquivo É vulquivo É que ela tem uma sentadinha Safadinha Muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha Safadinha Muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento Que a mulher vi coriçada Esse é o momento Que a mulher vi coriçada Tapa tchepa 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 Tapa tchepa tchepa Tapa tchepa tchepa Tapa tchepa tchepa Tapa tchepa 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 tchep Crocodilo Crocodilo É o baile Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando MD Ela já me deu conta pra te dar Pra te dar conta no tapa, não vem na boca E o livro vai mandar Ela já me deu conta pra te dar Vai devagarinho Começando a revolar Vai devagarinho Começando a flexionar Vai devagarinho Da novinha do time Vai devagarinho Começando a revolar Vai devagarinho Começando a flexionar Felipe 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 Vai devagarinho Eu quero Felipe Eu quero Solta aquele bt gostosinho Gosta, 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 gostazinho Solta aquele bt gostosinho Gosta, 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 assim Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Tá banhando Tá lançando É só pra bota Menosinho Tá banhando Tá lançando É só pra bota Menosinho Tá banhando Tá lançando É só pra bota Menosinho Andou na plancha Cuidado Tubarão Vai te pegar Andou na plancha Cuidado Tubarão Vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo É rica Apaixonada Paixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Apaixonada O pute é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Vai chorar O pute é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Ela não pode ver o gordinho Que a buceta logo pisca Sabe que A menina Ela vem de outro estado Querendo cachorrada É futeco tubarão Quem é o rei da revoada Ella